Põe um vento Põe um vento que passou Que te trouxe e te levou Deixando no corpo a marca do amor Que ficou no ar Ilusão no ar A chuva que esse vento traz Faz com que me lembre mais De todos os sonhos que a gente sonhou Planejou demais Demais Bem que eu podia Tentar te encontrar Mas o vento forte Que me afastou Te levou Deixando no corpo a marca do amor 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 A chuva que esse vento traz Mais Faz com que me lembre mais De que todos os sonhos que a gente sonhou Planejou demais 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 E cada vento Que sobrar Pode Pode Te fazer Que me lembre mais Deixando no corpo a marca do amor Deixando no corpo a marca do amor E a chuva que a gente sonhou A chuva que a gente sonhou Quando a noite desce com um beijo Sonhos ficam a rolar no chão Fecho os olhos pra te olhar E vejo Minha vida em suas mãos Se o amor esconde algum segredo Você fez eu descobrir Que não Foi assim que eu perdi O medo De abrir Meu coração Todo dia Um novo dia Pra sonhar Eu corro Eu corro pra te acordar E me entregar Sem o peso E sem medida Toda boca é a sua boca Pra chegar E nunca mais achar A saída A saída A saída A saída A saída A saída Temos Temos todo o tempo que é preciso Temos todo o tempo que é preciso Temos tudo e a chave do prazer Se um desejo Se um desejo esconde o seu sorriso Sorriso Eu divido com você Todo dia Todo dia Todo dia Um novo dia Pra sonhar Eu corro Eu corro pra te abraçar Eu corro pra te abraçar E me entregar Sem peso E sem medida Toda boca Toda boca é a sua boca Pra chegar E nunca mais achar A saída Toda boca é a sua boca 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 Olhar você dormindo E ver seu solo tão lindo Tocar suave a sua mão Sentir a emoção Eu quero ter você sorrindo Nós dois, como é lindo ver Você em sonhos tão inocentes Eu quero ser teu anjo amigo Te abraçar, ficar contigo assim Te amo sempre, por toda a vida E eu sou feliz assim Com você perto de mim E não há ninguém que possa ter O amor que sempre foi teu Sou feliz assim Com você perto de mim E não há ninguém que possa ter O amor que sempre foi teu Eu amo você Olhar você dormindo E ver teu sonho mais lindo Tocar suave a sua mão Sentir a emoção O teu olhar O teu sorriso É tudo o que eu preciso Assim Assim A sua vida É minha vida E eu sou feliz assim Com você perto de mim E não há ninguém Que possa ter O amor que sempre foi teu Sou feliz assim Com você perto de mim E não há ninguém que possa ter O amor que sempre foi teu Eu amo você Sou feliz assim Sou feliz Com você perto de mim E não há ninguém que possa ter O amor que sempre foi teu Sou feliz assim Com você perto de mim E não há ninguém que possa ter E não há ninguém que possa ter O amor que sempre foi teu Sou feliz assim Com você perto de mim Com você perto de mim E não há ninguém que possa ter Tanto tempo Tentando te encontrar Eu nem podia imaginar Que aquela tarde sem querer Ia acontecer você Uh, foi lindo Jamais vou esquecer O que eu senti E nem sei dizer Quando olhei no teu olhar E vi brilhar o amor A chama da paixão Magia do desejo Bater no coração O amor é uma luz Que acende e faz vibrar E eu te quero Sem mudor Sempre mais e mais O amor é uma luz Que acende e faz vibrar E eu te quero Sempre mais Quero sempre mais Você me fez sonhar Até o amanhecer O corpo mantém Isso de prazer Estranho e doce A sensação De ser tua e ter você Uh, foi lindo Pra sempre vou guardar E nada pode apagar Só você me fez sentir E descobrir o amor A chama da paixão Magia do desejo Bater no coração O amor é uma luz Que acende e faz vibrar E eu te quero Sem mudor Sempre mais e mais O amor é uma luz Que acende e faz vibrar E eu te quero Sem mudor Sempre mais e mais O amor é uma luz Que acende e faz vibrar E eu te quero Sem mudor Sempre mais e mais O amor é uma luz Que acende e faz vibrar E eu te quero Sempre mais Até o amanhecer Amanheci sozinho Na cama rumo Um vazio Meu coração Meu coração que se foi Sem dizer se voltava Depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci Pra viver Não me quer mais Sempre depois Sempre depois das brilhas Nós nos amamos Muito Dia e noite Ações O universo O universo era pouco Pra nós O que aconteceu Pra você Partir assim Se te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão Essa paixão É meu mundo Um sentimento Profundo Sonho acordado Um segundo Que você vai ligar Um telefone Que troca Eu digo a mão Sem resposta Mas não desliga E escuta O que eu vou te falar Eu te amo E vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você Meu desejo De viver Sou menino E teu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo E a alma Pra você Sempre depois Das brigas Nós nos amamos Muito Essa paixão É meu mundo Um sentimento Profundo Sonho acordado Um segundo Que você vai ligar O telefone Que toca Eu digo a mão Sem resposta Mas não desliga E escuta O que eu vou te falar Eu te amo Eu te amo E vou lhe dar Pra todo mundo ouvir Ter você Meu desejo De viver Sou menino E ter o amor É que me faz crescer E me entrega o corpo E me entrega o corpo E a alma Pra você Eu te amo E vou lhe dar Pra todo mundo ouvir Ter você Meu desejo De viver Sou menino Sou menino E teu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo E a alma Pra você E te amo 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 Abre minha visão no jeito do amor Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Pago amor, não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar, não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Quer viver pra voar, curar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando ver não tem falta Mesmo quando quis morrer De cima de você, você me fez faltar Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá azar Mas volta pra casa Abriu minha visão no jeito do amor Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Para o amor, não existem fronteiras Tem a presa quando quer Não tem hora de chegar, não vai embora Sei, não é questão de aceitar E se não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá azar Mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar E se não sou mais uma nega E se não é questão de aceitar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá azar Mas volta pra casa Mas volta pra casa Se a vida cansou de ensinar Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Meu jeito todo especial de ser Eu me coloco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Nesse jeito em coração Solta comigo alto e todo mundo vê Que eu quero só você Música Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Solta comigo alto e todo mundo vê Que eu quero só você E tantas vezes eu não sei 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 A CIDADE NO BRASIL A noite vai ser boa De tudo vai rolar Vai rolar De certo que as pessoas Querem se conhecer Se olham e se beijam Uma festa genial Na madrugada Vitrola rodando um blues Tocando BB King sem parar Sinto por dentro Uma força vibrando Uma luz A energia que emana De todo prazer Prazer estar contigo Não, 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 não Um brinde ao destino Será que o meu signo Tem a ver com o seu? Vem ficar comigo Depois que a festa acabar Na madrugada Vitrola rodando um blues Tocando BB King sem parar Sinto por dentro Uma força vibrando Uma luz A energia que emana De todo prazer É a ver com o seu? É a ver com o seu? Da madrugada de trola rolando um blues Tocando o BB King sem parar Sinto por dentro uma força vibrando a luz A energia que emana de todo prazer A energia que emana de todo 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 A barra pesada e se nunca mais te encontrei Nada adianta e não tem disfarce Pra quem enganar diz a verdade Tanta solidão A quem convém A quem convém A gente quase tudo tem A quem convém 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 Me fez voltar a ver a luz Estrela no deserto a me guiar Farol no mar e a incerteza Um dia um adeus Eu indo embora com tanta loucura Por tão pouca aventura E agora entendo que andei vertido O que é que eu faço pra você me perder? Ah, que bom seria se eu pudesse te abraçar Deixar sentir como a primeira vez Te dar o carinho que você merece ter Você te amar como ninguém mais Ninguém mais Como ninguém jamais te amou Ninguém mais Como ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou Como eu Como eu Como eu Como eu Estrela no deserto a me guiar Farol no mar e a incerteza Um dia um adeus Eu indo embora com tanta loucura Por tão pouca aventura Agora entendo que andei perdido O que é que eu faço pra você me perder? Ah, que bom seria se eu pudesse te abraçar Deixar sentir como a primeira vez Te dar o carinho que você merece ter Te dar o carinho que você merece ter Ninguém mais Ninguém jamais te amou Te amou Ninguém mais Como ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou Ninguém mais 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 te amou Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais O teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais O teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você Quando estou com você O teu desejo Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Estou com saudade do beijo e do mel Estou nos braços da paz Tô com saudade do beijo e do mel Estou com saudade do beijo e do mel Estou com saudade do beijo e do mel Estou com saudade do beijo e do mel